Música Olá meus queridos, hoje nós iniciaremos a segunda unidade de ensino desse curso de Direito do Trabalho. Na unidade anterior, nós nos dedicamos à análise histórica do Direito do Trabalho, seu conceito e princípios que norteiam toda essa disciplina. E a partir de agora, falaremos um pouco sobre as relações de trabalho e as suas espécies, sobretudo a relação de emprego, que é o nosso foco. Logo após, abordaremos as espécies de trabalhadores, em especial o empregado. Veremos quem é a figura do empregador e, por fim, analisaremos o contrato individual do trabalho, seus requisitos, contrato por prazo determinado, contrato por prazo indeterminado, dentre outras questões correlatas ao assunto. Ok? Pois bem, sem mais delongas, Lousa. Relações de trabalho e relações de emprego. Eu pergunto aos senhores, existe diferença? Uma relação de trabalho é sinônimo de uma relação de emprego? Ao estudar o Direito do Trabalho, a primeira questão que temos que ter em mente é que relação de trabalho é gênero que comporta diversas espécies, dentre as quais a relação de emprego. Relação de trabalho é qualquer tipo de prestação de serviço com trabalho humano. Já a relação de emprego, como veremos, é a relação de trabalho subordinado e que deve observar os requisitos legais previstos no artigo 2º da CLT. Portanto, a título de exemplo, são espécies de relação de trabalho. O trabalhador autônomo, o avulso, o eventual, a relação de estágio, o trabalho voluntário e também a relação de emprego. Quando dizemos que relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho, nós estamos dizendo que trabalhador não é sinônimo de empregado. Logo, todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é considerado um empregado. Gravem isso. O nosso foco, dessa maneira, é o estudo das relações de emprego. E, consequentemente, estaremos a estudar a figura do empregado. Dando continuidade e partindo do pressuposto que o empregado é uma espécie de trabalhador, quais seriam os requisitos necessários para que um trabalhador seja considerado empregado? Quais seriam esses requisitos? Alguém sabe? É necessário, portanto, que estudemos os requisitos que fazem com que um trabalhador seja reconhecido como empregado. E mais, sendo reconhecido como empregado, esse trabalhador passa a fazer jus, tem direito, a todos aqueles direitos que vamos estudar, como o 13º salário, as férias com respectiva adicional de um terço, assinatura da carteira de trabalho, da Previdência Social, dentre outros direitos também previstos na lei. Nesse momento, a pergunta que nos instiga é, quem é o empregado? Lousa. O artigo 3º da CLT conceitua o empregado, trazendo os requisitos que devem estar presentes para que o trabalhador seja considerado um empregado. Vejam o que diz a lei. Artigo 3º. Desse conceito, trazido pelo artigo 3º da CLT, nós podemos extrair os principais requisitos de uma relação de emprego. O primeiro requisito, como já reproduzimos na lousa, é a pessoalidade. Dessa afirmação, temos duas observações relevantes. Primeiro, empregado só pode ser pessoa física. Logo, uma pessoa jurídica jamais será considerada uma empregada, na concepção técnica do termo. Eu, Sumerli, pessoa física, posso ser um empregado. Caso eu, Sumerli, venha a constituir uma sociedade empresarial com CNPJ, essa sociedade jamais poderá ser reconhecida como empregada. Próxima observação desse primeiro requisito, que é a pessoalidade. Essa próxima observação diz respeito ao fato de que, ao pactuar uma relação de emprego, as partes levam em consideração as características pessoais do empregado. Isso quer dizer, meus caros, que o contrato é intuito persone. Em outros termos, a prestação de serviços é pessoal. É a pessoa contratada quem deve executar o labor, o trabalho. Logo, o empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa. Imagine um exemplo em que João, proprietário de uma padaria, contrata Maria para trabalhar no caixa do seu empreendimento. Justamente pela habilidade que Maria tem em lidar com números. Maria não pode, um belo dia, simplesmente dizer que não vai trabalhar e que em seu lugar mandará a sua irmã. Isso não é possível em virtude da pessoalidade, que deve estar presente nas relações de emprego. Ok? Próximo requisito da relação de emprego. Lousa. Habitualidade. O serviço não pode ser prestado de forma eventual. Não eventualidade, ou seja, habitualidade, significa um grau mínimo de permanência no contexto da relação de emprego. Trabalhador não eventual, meus queridos. Posso voltar? Trabalhador. Trabalhador não eventual, meus caros, é aquele que trabalha de forma repetida nas atividades permanentes do tomador e desde que esteja subordinado a ele. O trabalho não precisa se realizar continuamente, leia-se, todos os dias. Mas a atividade deve se repetir naturalmente junto ao empregador para que o seu labor seja considerado habitual. Prestem atenção. Muita atenção. Tomem nota. Tirem da cabeça a ideia de dias por semana. Ah, Samerli, a partir de quantos dias por semana a pessoa já é considerada um empregado? A partir de quantos dias por semana estará caracterizada a habitualidade? Isso não existe mais. Habitualidade não requer continuidade, mas tão somente que o trabalho se dê de forma repetida. Para facilitar a compreensão, vou usar um exemplo da professora Simone Soares Bernardes. Exemplo. Um garçom que trabalha apenas aos sábados, no jantar oferecido somente esse dia, por um determinado clube. Esse garçom é considerado empregado. Ele só trabalha na empresa aos sábados e mesmo assim é considerado empregado. Vejam que o trabalho não é contínuo, mas é repetido. E isso caracteriza a habitualidade. Por outro lado, seria diferente se o clube realizasse o jantar apenas em alguns sábados. E nessa hipótese, que contratasse garçons para trabalhar nesses eventos ocasionais, eventuais. Aqui, nessa última hipótese, não há habitualidade. Portanto, meus queridos, como regra, esqueçam da ideia de dias por semana para caracterizar a habitualidade. Ok? Porém, contudo, entretanto, como tudo no direito, nós temos exceções. No caso específico do empregado doméstico, a caracterização da habitualidade pressupõe, sim, continuidade, já que a lei específica dos domésticos disciplina que a habitualidade somente ocorrerá quando a prestação de serviços for superior a dois dias por semana. Assim, essa questão de dias por semana somente se aplica na hipótese específica do empregado doméstico, que é regulado por lei própria. Ok? Próximo requisito da figura do empregado. Lousa. Subordinação. Requisito representado no artigo 3º da CLT sobre a terminologia, abre aspas, sob a dependência destes. Fecha aspas. De acordo com a doutrina majoritária, a subordinação é o requisito mais importante da relação de emprego. Observem que a ideia de subordinação não se restringe ao aspecto econômico, pois nem sempre o empregado depende economicamente do empregador. Imaginem, por exemplo, a situação do sujeito que ganhou na mega-sena acumulada, mas que mesmo assim mantém um vínculo de emprego junto a um ou mais empregadores. Vejam, nessa hipótese da relação de emprego, não existe dependência econômica do empregado. Portanto, subordinação não se restringe ao aspecto econômico. Sendo assim, o requisito subordinação deve ser entendido em seu aspecto jurídico. Ou seja, a subordinação, em seu conceito clássico, é a obrigação que tem o empregado de prestar serviço sob as ordens do empregador e em decorrência do contrato de emprego firmado entre ambos. O empregado, portanto, cumpre as ordens que lhe são dirigidas pelo empregador em respeito ao contrato de trabalho celebrado e para que possa reivindicar a sua remuneração e demais direitos trabalhistas. A subordinação é o principal requisito que diferencia o empregado do trabalhador eventual. Próximo requisito da relação de emprego, lousa. O quarto requisito da relação de emprego é a onerosidade, que está representado no artigo 3º da CLT pela expressão, abre aspas, mediante salário, fecha aspas. Para que haja relação de emprego, deve haver salário, deve haver onerosidade. O empregado disponibiliza a sua força de trabalho em troca da sua remuneração. E qual é a consequência dessa informação que acabamos de colocar? Alguém sabe? Ora, se para que haja relação de emprego deve haver salário, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o trabalho gratuito, que o trabalho filantrópico, não induz, não gera relação de emprego. Exemplo. Sumerly dedica duas horas por dia do seu trabalho como advogado para prestar uma atividade filantrópica. Portanto, mesmo que presente os demais requisitos da relação de emprego, o fato do trabalho ser gratuito não gera vínculo empregatício. Logo, eu, Sumerly, não terei direitos, não terei todos aqueles direitos que estão previstos na CLT. Ok? Lousa. Vejam, embora haja discordância, a grande maioria da doutrina entende que temos mais um requisito para a relação de emprego. Assim, embora não haja previsão expressa no artigo 3º da CLT, é comum dizermos que a relação de emprego tem como requisito, ou pelo menos como característica, a alteridade. De forma bem simples, alteridade significa que o empregado não assume os riscos do negócio, da atividade empresarial, tendo em vista que ele não trabalha por conta própria. Logo, o empregador não pode deixar de pagar o salário e demais direitos do empregado sob a alegação de crise econômica. Alguns entendem, e no meu entendimento até de forma acertada, que a alteridade é consequência da relação de emprego e não necessariamente um requisito propriamente dito. Quem assume os riscos do negócio é o empregador e não o empregado. Certo? Por fim, para terminarmos os requisitos da relação de emprego, eu pergunto aos senhores, a exclusividade é um requisito da relação de emprego? Em outros termos, para que haja relação de emprego, o empregado deve prestar serviços a um único empregador? Resposta. Não. Exclusividade não é requisito da relação de emprego. Tomem nota, isso vai ser objeto de avaliação. Havendo compatibilidade de horários, é possível que um mesmo empregado tenha várias relações de emprego, inclusive com as devidas anotações na carteira de trabalho da Previdência Social. Recapitulando, são requisitos da relação de emprego. Pessoalidade, habitualidade, o que não requer continuidade, conforme nós falamos, subordinação jurídica e onerosidade. Para alguns, acrescenta-se também a questão da alteridade. Anotem, esses requisitos são cumulativos. Na ausência de um dos requisitos, não há que se falar em relação de emprego. Ok? Pois bem, meus caros, por hoje é o suficiente. Obrigado pela atenção e até breve no nosso próximo encontro. Tchau.